Agora é Deus, é o céu! A pedra rolará, a pedra rolará, Deus não aparecerá, Deus não aparecerá, Deus não aparecerá, e o cantinho de vitória, você cantará, porque a pedra rolará. Glória a Deus! A pedra rolará, a pedra rolará, Deus não aparecerá, 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 Deus não aparecerá A pedra rolará, a pedra rolará, Deus não aparecerá. E a pedra rolará, e o canto de vitória, você cantará, porque a pedra rolará. Na madrugada eu te busquei, até a alfa e não te encontrei. Mas não desisto, eu vou te buscar, todos os dias até te encontrar. Hoje eu quero em Deus segurar, o bando ter o anjo aqui por passar. Nem que eu tenha com ele lutar, não gostarei sem me abençoar. A porta que se pensou, onde ela abrirá, então segura na fé, pra passar a venta girar. Hoje Deus vem lá no céu, uma chave de neve, e ninguém mais pensará o que ele vai abrir. Vamos olhar, como você está, dentro da prova, não vai adiantar. Pois sua vida, eu sumi em chorar, todas as portas vieram a fechar. A tua oração, subiu até a fé, me lembro bem do que ele lhe prometeu. A porta que se fechou, onde ela abrirá, então segura na fé, pra passar a venta girar. Hoje Deus vem lá no céu, com a chave de neve, e ninguém mais pensará o que ele vai abrir. Amém, Deus! E a porta que se sentar, pra passar a venta girar, não vai adiantar. A porta que se sentar, que se sentar, que não vai adiantar. Na parada de cada terceiro, olhei para o céu, como eu chorei. Falei pra lua, antes do Pará, que não quero, como ela vai brilhar. Vem com o dia, minha oração, já passou o céu, a lua, as estrelas do amor Para chegar até o salmo de Deus e de Cristo, o nosso Senhor A lua falou pra mim, olha irmão, vou falar do que Deus tomou Queria ter o alma pra guardar, eu também queria ser vivo pra orar E se eu soubesse tocar violão, toda noite eu iria até o copar Mas eu tenho uma missão na terra, eu não tenho vida, mas sei que vou cumprir E você que tem uma alma dentro de si e Deus quer fugir Falou pra mim, não parar, vou chamar as estrelas pra te tocar Um coral tão bonito no céu, não tá em cada voz de coro que me fez chorar Volta ao Teu Senhor, volta Volta ao Teu Criador Volta ao Teu Senhor, volta Volta ao Teu Clerk Volta ao Teu Senhor, volta Volta ao Teu Tua Volta ao Teu Senhor Volta ao Teu Mato Mor teaches humana e aleat Sodjo Volta ao Teu Rei Volta ao Teu Senhor Tenho a vontade e eu fingi da minha alma, com medo do meu coração perdeu a calma, dor ao louco, quando eu vou na madrugada. Mas eu pensei que se eu ter fé no amanhecer, tu virá. E se eu crer, a alegria vem me abraçar. Deus receitou, daí no céu tu pode ver minha dor, socorre-me, eu cego, sou preciso do teu amor. Então me olha, me escuta, me acalma, visita a minha alma, me enche do que é teu. Mas eu pensei que se eu ter fé no amanhecer, tu virá. E se eu crer, a alegria vem me abraçar. Eu sei, Senhor, que aí no céu tu pode ver minha dor, eu falo em mim, eu cego, sou preciso do teu amor. Então me olha, me escuta, me acalma, visita a minha alma, me enche do que é teu. Oi, Neguinho. Não, 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 não. Entender o que vai tocar, tem que ser com amor No seu corpo ela pode ter destino, mas no seu perfume dala o amor Tem que saber cantar lá com carinho, meu perfume é o seu fruto Por causa da beleza já sofreu, mas tem o que ser bom não me deixei E se o amor tem teu cuide, vive um belo amor e tu já sofreu Não chame uma rosa pelo espinho, se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho, quem se feriu foi o Senhor Julgado pelo sangue da terra, seu perfume doce se transformou Filho, você é um malice, rosa você é um cristal Filharam, filharam, filharam Julgue uma rosa pelo espinho, se você não sabe o que é o amor Se para abraçá-la com carinho, quem se feriu foi o Senhor Jogado pelo sangue das erras Sangue a fuma e doce se transformou Olhinho você é do mal Olhinho você é de sarom Olhinho você é do mal 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 Eu quero tanto Olhinho você é do mal 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 Agradeço a sua abrilha, querido irmão Adeus, deu joelhos e orou, fez o adeus de uma resposta Falou que vai embora e não aguenta tanta prova E não aguenta tanta solidão Mas com a folha de escrever a sua vida você chorava O anjo do seu lado me aliviava Toda a sua dor me trouxe essa canção Então, ai, aonde você for eu sei que eu vou Só os amigos me descem em meu Pra te proteger a sua vida você chorava Então, ai, aonde você for lá Deus vai estar Eu não tenho águas, mas Deus pode voar Deus me trouxe essa canção só pra te provar Ele te ama Ele te ama Ele te ama O Senhor te ama Não são os meus joelhos e orou Pediu a Deus sua resposta Falou que vai embora e não aguenta tanta prova E não aguenta tanta solidão Mas com a folha de escrever a sua vida você chorava Eu não tenho águas, eu não tenho águas, eu não tenho águas Toda a sua dor me trouxe essa canção Então, ai, aonde você for eu sei que eu vou Eu sou o outro amigo que Deus me enviou Pede pra vencer, eu furo e furo do amor Então, ai, aonde você for lá Deus vai estar Eu não tenho águas, mas Deus pode voar Deus me trouxe essa canção só pra te provar Ele te ama Ele te ama Ele te ama Senhor te ama Ele te ama Ele te ama Tento esquecer aquelas lembranças antigas Somaram de mim, lançaram palavras malditas Mas eu resisti, mesmo ferido eu estou aqui Não vou me calar, estou no recerto e vou te adorar Me chamo Efraim, Deus te lembrou de mim Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim Me chamo Efraim, Deus te lembrou de mim Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim Quando de repente um anjo aparecer Um deslendor tão forte que do céu desceu Uma cor tão linda que eu nunca vi Um cheiro suave que jamais senti Tua presença invadiu todo o meu ser É inexplicável, mas vou te dizer Sentou do meu lado e falou assim Sabe o que Deus do céu contou pra mim E toda vez que aqui na terra me enviar Uma nova canção eu tenho que cantar Se o inferno inteiro quiser te calar Se o inferno inteiro quiser te calar No reino da glória Deus me enviará E não importa quantos não vão entender O que importa que eu venha cantar pra você Anjo da canção Anjo da canção Pra eu poder voar Pra ouvir você cantar Anjo da canção Me leva na canção Pra eu poder voar Dentro dessa história Pra eu poder voar Pra ouvir você cantar Pra ouvir você cantar Pra ouvir você cantar Pra ouvir você cantar Eu poder voar Pra ouvir você cantar Eu poder voar E eu poder voar Porque eu venha cantar Eu poder voar Eu poder voar Sua felicidade Foi por Deus convocada O inferno te levantou Que se vai ver chorar Mas eu sou todo o teu amor Me enviou pra usar Até aqui você chorou Até aqui você dormiu Com um sorriso de sartor A traição que te deu Vamos lá que te despeçam Como você te abandonou Vamos lá que te abandonou O amor Por isso Deus te enviou Nessa oração Eu sou teu rosto É a palavra de Deus Diante do dia em que eu te fiz deinar Diante da muralha eu te fui passar No meio do inconsciente eu não abri o mar Que pode me impedir e me exaltar Na hora dessa canção eu vim anunciar Que o todo poderoso vai se levantar A tua guerra Ele já encontrou Por isso Deus do céu me enviou Nessa oração Nessa oração Nessa oração Eu sou teu rosto O passarinho O passarinho O passarinho É que se uma raiola Se encontra nessa prova O meu querido irmão Mas nessa prova O passarinho Nada de Deus me importa Ele vai abrir a porta Ele vai ter que voar O passarinho As palavras O passarinho Mas nessa oração E vai de inútil Euiemand E vai de inútil O passarinho E vai de inútil O passarinho Antigamente, tu andavas onde querias, hoje é Deus quem te guia, vai aonde Deus vai andar. E você vai vencer, Deus é o cruzador, não tem saber quem Deus está com você. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia Senhor. Santo Deus. Amém. 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 A Betânia me ajuda Eu também naquela aldeia Tinha muitos me falando Que era tarde demais Já faziam quatro dias E a morte ocupou O lugar da tua fé Jesus chorou E você E disse assim Tira, tira essa pena Sai, sai agora para fora Eu vim ressuscitar A tua alegria Eu vim ressuscitar A tua fé 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 É inexplicável É inexplicável Mas vou te dizer A tua fé 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 E se vê, mostre ao ser o inimigo, que eu nasci para vencer. E se vê, mostre ao ser o inimigo, que eu nasci para vencer. Tu és o guia dos meus pés, sei que Tu não me deixarás, pois Tu és o guia dos meus pés. Sei que Tu não me deixarás, pois Tu é Deus a minha vida.